Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu postei ontem um vídeo fritando as orbes, as bolinhas de gel, e muita gente ficou mandando sugestões para eu fazer várias coisas com elas. E sim, hoje estou aqui para colocar as nossas bolinhas de gel, as orbes, para serem batidas na batedeira. E aí, o que será que acontece? Se você está curioso assim como eu, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões para a gente nos vídeos aí nos comentários. Beleza, galera? Eu vou começar. Nós vamos usar dois potinhos aqui de orbes e vamos começar colocando o primeiro, beleza? Ixi, cuidado para não pular aqui. Essas aqui são... Pula demais. Dá para ver tudinho aí? Beleza, agora o segundo potinho das orbes. Opa, opa, opa. Beleza, já estão colocados. Agora, nós vamos ligar a nossa batedeira. Lembrando, galera, não façam isso em casa, beleza? Porque aqui a gente já tem todo um preparo, caso alguma coisa dê errado. Vamos lá. Uhul, vamos lá. Ixi, velho. Vamos lá. O caranã está pegando aí direito? Caraca, velho. Está tudo pulando aqui. Calma. Calma. Calma, bolinhas. Calma, calma, calma. Elas estão todas as locas pulando aqui, velho. Uhul. Vai. O chão está louco. Opa. Vai lá. Caraca, velho. Está tudo pulando essas bolinhas aqui. Aí ela conta quieta de novo. Calma. Bora lá. Uhul. O que é isso? Vai lá, bora galera Bora lá, bolinha Sobrou uma aqui, vai lá Beleza galera, olha o que aconteceu Olha como é que ficou As bolinhas de... Caraca mano Olha isso, ficou muito estranho de se pegar Ficou tipo, parecendo aquelas Pedrinhas de aquário Olha isso Caraca mano, olha isso aqui Deixa eu colocar aqui de volta Olha como ficou as nossas bolinhas De gel, as orbes, olha isso Olha que louco Então galera Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E mandar sugestões Pra gente nos próximos vídeos Um abraço E falou!